Música Olha que amor, essas coisinhas Olha essas velhas Tem várias coisinhas Chips Música Música Aqui tem várias docinhas de um eurinho Costumam estar nessas lojas Que vende tudo a um eurinho Música 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 Para botar o ovo, quanto é que está? Música Mas quantos ovos dá para botar? Música A gente comprou normalmente 24 Tinha que ser 2 desses E quantos outros? 2 Olha aqui, 1,99 da Lipton mesmo Quantos litros? 2 Que é grande, né? É 2 litros, é 1,99 Muito barato Música 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 Tem vários copinhos legais Música Música Para café Para café Música Música Olha esse aqui, que amor Taza com super poderes Acho que é essa que a gente tem que colocar nessa Música Olha esse cestinho Música Música Não é... Será que não é tipo a coisa errada? Música Música Super refrescante Música Mas é cerveja? Cerveja Música 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 Coisinha para sopinha Música Música Olha essa batedeira, R$369,00, R$239,00, da Bosch, viu que é da Bosch, muito bonito, nossa senhora. R$449,00, olha que lindas essas batedeiras da KitchenAid, da KitchenAid R$649,00, essa aqui da Bosch, mil euros essa da Bosch. Os valores das pipoqueiras, R$29,00, R$34,00, essa daqui é muito linda, ó, o que dá sanduicheiras. R$19,00, isso aqui é aquelas coisinhas que o Carlinhos tem. As batedeiras comuns aqui, ó, R$29,00, que o gelado é feito nas batedeiras. Ah não, não posso botar isso no vídeo, tem que cortar essa parte. É um robô não, é um liquidificador. Pra proteger. Liquidificador Philips. A receita show? Diverido. As chaleiras térmicas. Que? Não, mas esse aí é frigobar ou é que... É frigobar, não. É frigobar. Olha aí. Esse aqui é todo tecnológico. Esse aqui é 10.49. 129. 129. 119. 119. 129. 129. 129. 129. 129. 79 esse aqui da Sharp. É muito pequeno? É muito bem. 119. 129. 139. 149. 139. 149. 159. 159. 159. 159. é bonito também show de bola imagina comprar um microondas por 50 reais mesmo que seja pequeno quebrava um carro estava ali na secret está usando isso eu vou deixar o outro isso esse aqui tem dois dias de jeito que só estão usando quanta que tá esse? 349 e esse aqui 369 e esse aqui da Sony? 429 299 deve ser bom olha as máquinas de costura respiradores de mão 49 não sei qual não eu não tô acreditando olha só 19,99 esse aqui não diz quanto aqui é olha esse aqui verdinho 39 e este aqui 15,99 esse shortinho aqui na Primark 13,00 esse moletomzão bem fofinho 12,00 olha que amor este moletom o amor vai vencer amei essas calças assim ó de moletom vamos ver quanto que está 12,00 10,00 agora as roupinhas para a academia passou 10,00 esse pack parece bem bom tem bojinho tipo um top meio sutil assim tem 3 achei bem legal as cores tudo bem legal parti de praia vamos ver saída de banho 10,00 10,00 7,00 7,00 biquinhos 7,00 7,00 sim então deixa eu ver um pouco o clipe dele vou esperar um pouquinho 10,00 10,00 10,00 vamos às bolsinhas quanto que está essa bolsinha 10,00 12,00 isso aqui 10 que amor este planner 4 ourinhos esse aqui 3 eita as bichos 2 ourinhos 4 ourinhos vou também a aranha 3 3 ourinhos onde vim na Primark são os saldos 3 ourinhos esse aqui